Estamos aqui indo para a lagoa, para mostrar a segunda parte da lagoa do Aruçu, juntamente com meu tio Valtedi, sua esposa e seu neto. Dá um oi aí dona Adriana. Dá um oi aí seu Valtedi. Boa tarde pessoal, nós estamos aqui para gravar o segundo vídeo para vocês. Nós mostramos a primeira parte da lagoa do Aruçu. A lagoa está te mostrando a segunda parte da lagoa e a terceira parte, que hoje nós vamos estar gravando para vocês. Eu quero fazer uma pequena oração para que Deus te abençoe, você que te dê esse vídeo para acompanhar onde você quiser, que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida, a que você necessita e precisa. Amém? Então, maravilhoso Deus nesse momento, eu faço essa oração a meus irmãos e queridos, esse homem, essa mulher, esse rapaz, essa moça, esse senhor, essa senhora, que precisa de uma palavra que eu possa nessa tarde estar de providência e dar de ser para ele e para ela o que ele necessita. Que o Senhor Jesus possa abençoar, em nome de Jesus, todos sejam abençoados para a glória do nosso Jesus. Amém? Nós vamos estar te mostrando agora nesse momento, é 16 horas e 18 minutos. Nós vamos estar te apresentando aqui a segunda parte da lagoa e a segunda parte da lagoa. Tá bom? Nós vamos estar te apresentando. Aqui, ó. Essa aqui é a segunda parte da lagoa. Ela pega... A primeira parte da lagoa que ela fez, lá naquele canto lá, ó. Ela está do lado de baixo. Quando a primeira vez da lagoa, essa aqui é a que muda. Ela é grande, ela pega... Aqui é o que vocês estão vendo. Lá, esse pessoal que tem uma areia, ela vai lá para trás, atrás de uma capoeira que tem ali. Então, essa aqui é a segunda parte da lagoa. Depois, eu vou mostrar a vocês aqui atrás, onde vai estar filmando, de todas essas árvores ali, da estrada. Tem a terceira lagoa que eu vou estar te mostrando. a segunda é aquela da estrada lá, daquela... aquelas árvores ali. Árvores, né? É... Então, a segunda... A primeira lagoa nós mostramos para vocês. E aqui depois eu vou estar filmando, fazendo outro vídeo para vocês. aqui tem outra lagoa, aí para trás, que é a quarta lagoa. E a quinta lagoa, lá do... Depois da massinha ali, conhecido como a Lagoa Azul. É muito bonita aqui, essa região que nós mostramos vocês. É... região de Zila Velha, perto do nosso bairro onde nós moramos. E é muito bonita o local aqui. Ah, então a mulher pescando ali, vamos ver se dá uma... focar ali? Para vocês verem algum guadão de peça aqui. A gente veio pescar aqui, mas a gente pega... o peixe que a gente pega é só pequenininho, mas o pescador mesmo, pega peixe grande. Rafa, guerreiro aqui... É... Pega um pouquinho, dá um peixe. É... 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 To fundo, que merece. Que lava? Tá lá, tem uma foto apetitando. É... Muito bonito esse lugar aqui, pessoal. Muito bonito. E... O peixe que vocês gostem. E... Ainda vamos estar sempre amocinando, estamos gravando os bichos. Amocinando os bichos. Amocinando os bichos. Ainda vamos... É... Ainda vamos mostrar para vocês a... A terceira Lagoa. É quem pesca dentro, pega peixe, quem pega peixe grande. Eu mesmo, quando eu venho aqui, só pega... O... 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 Então, pessoal. Olha a terceira Lagoa, que nós prometemos mostrar para vocês. Olha que lindo. Qual que é mais aí na frente aí? Olha aí. Pra você ver. É... 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 E se vocês gostou, compartilhe, ative o canal.